Música Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Estamos de volta aqui do GTA 5 Online, mano, hoje pra tá realizando um mata-mata aí, galera Hoje a gente vai tá realizando um mata-mata e eu tô aqui com os periquitos, mano, manda um salve aí, galera Salve E aí, pessoal, beleza? O link do canal da rapaziada tá aí na descrição, beleza, galera? Um salve aí pro Gonha, pro Pierre, pro João, pro Grimm, pro Baixinho BR, pro Martique HD Cadê mais? Ali é o Clebinho, o Anonymous, mano Tamo junto, galera Galera, você que tá assistindo pela primeira vez aí, ó Seja muito bem-vindo e se inscreve aí no canal já pra não perder nenhum vídeo, beleza? Ative o sininho e sempre que sair vídeo novo vai chegar notificação Vocês estão prontos, crianças? Yes! Então vambora Vambora, vambora, vambora Vamos começar essa bodega Aí, galera, vai começar aqui, ó Ó o time, ó O Grimm, o Clebinho, o Gonha Ô, sou do time do Gonha Tá foda, mano É Nosso time é o Wins, aí o Anonymous também Mais uma vez, o Robert não quer o nosso time Não, não precisa do seu time, não O Robert vai perder pro Diego que tá aqui Olha o outro time, galera O Carreiro, o Richard, o Martique HD, o João BR e o Baixinho BR Ô, Baixinho, sem hack, por favor, tá? É Sem hack, Baixinho Tô pronto, galera, tô pronto Tô pronto, senhor Vambora Estão prontos, crianças? Estamos, capitão Vamos ver, vamos ver como que é esse negócio aí Ih, rapaz, tá parecendo vida do crime aqui, ó Tô muito vida louca Ih, mano O quê? Pera aí, vamos... Não sei, cara, pera aí Ô, pera aí que eu já volto aí Eu já comecei aqui, Richard, ó Opa Carreirão já era Nossa, é só pistola, mano Nossa, tomei um pipoca aqui, ó Foi o João Corre, João Valeu É só de pistolinha, moleque Ai, eu tô tomando tiro Eita, porra, nossa Olha o João de novo, velho Não vi ele Beleza, galera Nosso time tá ganhando aqui, pô Vamos, vamos Massacrar geral Vamos falar coisa assim, ó Atenção, chegou o chatubo, hein Vamos esculachar Eita Ih, alguém caiu do serviço Passou um cara correndo aqui, mano Alguém caiu? Caiu Caralho, moleque Tiroteio aqui tá intenso, galera Aqui tá igual vida do crime, moleque Caraca, mano Cadê, ó, cadê Opa Ai, ai, ai Opa Ai, não, não Nossa, quem me salvou aí, ó Valeu quem me salvou, mano Toma, carreirão Toma, carreirão Ai O João não, pô O João joga demais, galera O João joga demais, galera Toma, na cara Nossa Nossa, que isso Que isso? O Paul Mask que me matou, cara Que isso, cara O cara deu um tiro, eu morri Vambora, vambora Vamos ganhar, time Vamos ganhar Não aceito perder Sem vergonha Eita Caraca, mano Nossa, eu morri, velho Pô, o João O João também tá foda, hein, galera Ô, time Não vamos perder, não, time Eu quero ganhar Eu quero ganhar Mano Mano, aqui é Nasce e morre Nasce e morre, mano Quero ganhar, time Eu não quero perder, não, caramba Boa Cadê, cadê, cadê Eu ganhei um prêmio, mano Coronhada Ô, louco Não, você é um cara premiado Cadê, cadê, cadê Cadê os inimigos? Bota a cara Bota aí, mano Toma Bota a cara pra morrer, mano Bota a cara pra morrer Tô te vendo Nossa Nossa, o baixinho me apagou Caraca, baixinho Tá cavalo essa mira aí Nossa, eu matei o cara e morri Boa, Diego Nossa, eu logo 4 Caraca, mano Nossa, velho É só redshot aqui, moleque Só redshot, ó Ah Ô, o Max O Max que me apagou de novo, velho Corre, corre, corre Ai, caramba Vambora, vambora time Vambora, vambora time Vambora, vambora Tá disputado, hein, galera Tá disputado, hein Nossa, na... Eeeh, Paulo Robert Dia que spawnou que de uma vez Galera Nossa, embrasei Matei 4 seguidos Que isso Ah, não Vou morrer Nossa, matei mais um Tá porra Fota, matei outro Que isso Nossa, matou eu também Caraca Tá foda, hein, Diego Mano, eu perdi a conta, cara De quanto tempo eu matei seguido Boa, boa É sim É sim Cadê, ó Cadê os inimigos Cadê os inimigos Nossa Ah, agora foi o João Caraca, velho Eles tão quase empatando, galera Não vamos deixar, não Caraca, velho Ali, ó Boa, Diego Nossa, minha arma descarregou, velho Preciso de vida Comer um tiro na cara bonito agora, hein Vem vida, vem vida, vem vida Vamos viver Nossa, agora eu também só tô morrendo seguido, viu Minha nossa Nossa, o João, velho Caraca Bora, galera Falta seis minutos, mano Tem tiro demais Eu acho que eu morro Tem tiro demais daqui ainda Nossa, cara, tá até Eu tô nascendo do lado dos caras, mano Aí Já era Aí, ó Colocar um pouco em primeira pessoa, moleque Nossa Ah, Diego Tô tentando mudar a câmera aqui O Diego apareceu Ó, a gente leva um tiro e morre, cara Você dá dez tiros e o cara não morre Nossa, velho Agora foi o Marte aqui lá de novo, ó Três a um pra ele Cara, tem colete aqui? Oi? Nem olhei no mapa Tem colete? Acho que colete não tem, não Ah, tá Caraca, mano Moleque O time dele tá todo junto lá, galera, ó Passou um covarde ali pra trás Nossa, velho Aí isso é hora Isso é hora de descarregar, mano Não, o cara aqui Ah, eu matei e morri Boa, Diego Então você é um mata-mudo Eu matando, eu matou e morrendo É, mano Nossa, velho Eu matei dois ali E o cara passou correndo Mas tem três seguido aqui Toma, Diego Nossa, velho Nossa Rola, rola, rola Recarrega, recarrega Toma, toma, toma Toma Nossa, velho O cara não morre, mano Dá outro aqui no tiroteio, galera, ó Caraca, velho Nossa, o cara ali tomou tiro demais E não morria, tá louco Vambora, vambora, vambora Vambora, vambora, time Vai, sai da frente Vambora que o meu time tá ganhando Ah, veio dois aqui Eu não teve nem pano, velho Caraca, mano Cadê o cara? Morre Eu vi que a sua arma descarregou Ah, apareceu outra aqui, ó Toma Outra, hein Carregou na hora, é errado É um tiro, tombo Nossa Carrega É, essa aqui é chute aérea, hein, mano Bacilo do Richard também, viu Ai, 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 ai Nossa, o cara não morre, velho Porra, baixinho Tu tá foda, hein, velho Tô achando que tem alguma coisa estranha Que tu tá tomando tiro pra caramba Ai, Diego Covarde Bacinta Fui falando na minha frente, mano Bacinta tomando tiro pra caramba Aqui, tá na dificuldade de morrer Reporta ele Calma, Diego Calma, Diego Eu esperei que tu recarregar aquela hora, hein Esperei que tu recarregar aquela hora, hein, Diego Corre, 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 corre Ah, não dá, meu, só entrar no vermelho, velho Vambora, time, vambora Falta três minutos pra gente ganhar essa bagaça, hein Vai perder Toma, aqui perder o que, carreira Aqui a gente tá Vai perder Olha o baixinho ali, ó Olha o baixinho ali, ó É, baixinho Tu parou que eu acho que tu tá com o mod menu ativo, hein, baixinho Tu tá com o mod menu ativo, hein Aí não, hein, mano Ele tá com o mod menu ativo Eita, eita Ai, foi o João agora Eita, porra Mano Ah, não, 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 não Por que que eu nasci? Ah, deixa logo o cara aqui do meu lado Já era, já era, já era Calma, Diego Calma, Diego Calma, Diego Ai, ai, ai Digo tá com sangue no olho, galera Digo tá querendo me matar toda hora Vamos ser amigos, Diego Cadê, mano? Cadê os caras? Cadê? Nossa, alguém tá me dando tiro aqui Eu não tô nem achando os caras no mapa Não sei o que tá acontecendo Ah, é só o que eu falei Achou agora, Diego? Nossa, olha o João aí Caraca, velho Ah, tá louco Nossa, esse já era Nasci e morri, mano Nossa, Diego Não deu tempo nem de eu levantar Não deu tempo nem de eu levantar Não, não tem essa não, baixinho Tu tá parando Será que é que você tá usando o rack Pra reabastecer a tua vida, cara É pra isso que tu tá fazendo Porque você toma, toma bala E na hora que a gente volta Tu fica paradinho E depois recupera a vida de novo Aí não Aí fica fácil Caraca, velho Nossa, eu fui inventar de botar a cara Mano do céu, galera O mata-mata aqui tá doideira de pistola, hein Olha o tanto de sangue que tem no chão, velho Nossa, olha o João Brotou sangue aí, mano O João matou sem dor Nossa, de onde tá vindo? O cara subiu ali Como que ele subiu ali? O que que ele subiu ali? Vai ter na frente do cara atirando Porra, velho Eu miro nenhum O Diego mirando em mim Pelo amor de Deus Mas já era, galera Que GG, ó Aqui já deu Vitória nossa, pô Vitória nossa Aqui de pistolinha Mata-mata do crime Vai morrer, Diego Deixa eu te matar primeiro Deixa eu te matar antes de acabar Ganhamos Ganhamos Aí, ó Caraca É, mano Esse Richard vacilo aí Deixa eu te desfalcado Eu acho que se o Richard tivesse aí A gente ia perdido, tá? Se o Richard tivesse aí Mano do céu Foi desfaltado Mas tava desfaltado, né, mano Foi desfaltado, galera Mas será mesmo Galera Vou finalizar esse vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se tiverem gostado aí É só tá deixando aquele like Se inscrevendo no canal Se ainda não for inscrito Pra tá fortalecendo, beleza? Manda um salve aí, galera Tchau, Pai, Dau Falou Salve Falou, galera Muito obrigado por assistir até aqui Até o próximo vídeo Falou, valeu É nóis Fui Fui